Como está a saúde dos motoristas profissionais que andam pelas rodovias do país? Para saber, a Polícia Rodoviária Federal faz uma blitz com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. É mais uma forma de evitar acidentes e orientar quem vive com o pé na estrada. Essa blitz no posto policial federal da BR-040, perto de Brasília, foi um pouco diferente. Em vez de policiais em busca de irregularidades no trânsito, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. Pelo menos 140 motoristas foram atendidos só neste posto do Distrito Federal. Uma pausa para saber como anda a saúde do condutor. Aqui nesse estande, por exemplo, ele recebe a vacina contra várias doenças. Já nesse outro estande, ele recebe orientações sobre como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. E nesse estande aqui, ele faz o exame para saber se tem hepatite C. Doutor, qual que é a importância desse tipo de exame para os motoristas? Olha, na realidade é o seguinte, você tem uma população adulta, acima de 18 anos. Essa é uma população que é a mais atendida pelo vírus de hepatite C. Uma vez que o vírus de hepatite C causa uma doença que é silenciosa. Apenas com esses testes é que a gente vai conseguir descobrir pessoas que estejam com o vírus antes de chegar numa fase final da doença com cirrose hepática, câncer, hepatocelular. Ao todo, são cinco etapas de exames e orientações. Foram analisadas a visão, a força manual, a frequência cardíaca e a pressão arterial, além do colesterol e a glicose dos motoristas. Dados do Comando de Saúde da Polícia Rodoviária Federal apontam que 85% dos caminhoneiros sofrem de obesidade e 35% têm pressão alta. Antônio Rodrigues está na estrada há 15 anos. Ele passou por todos os exames e ficou satisfeito pela oportunidade. Isso é muito bom de fazer isso aqui porque muitas vezes a gente não sabe nem o que tem, né? Descobre imediatamente uma doença um pouco difícil de resolver, né? E com esses exames aqui você sabe que está tudo ok, está pronto para trabalhar, né? Pronto para andar nesse trânsito que é um pouco difícil, né? Isso é muito gratificante a gente. A ação acontece em rodovias de todo o Brasil. Em seis anos, mais de 58 mil motoristas já foram atendidos. O objetivo não é apenas avaliar a saúde do condutor, mas também evitar acidentes. Um dos motivos que fez com que a Polícia Rodoviária buscasse esse tipo de trabalho é justamente a redução de acidentes. A gente sabe que existem acidentes que às vezes não tem uma causa ali aparente, né? E aí o caminhoneiro pode ter tido um mal súbito, como exemplo, um infarto ou mesmo desmaiado na condução do veículo ou até dormindo ao volante em virtude de carga horária excessiva ou um problema de saúde. Então pensando nisso, se desenvolveu essa atividade com o objetivo justamente de orientar o caminhoneiro de que ele tem que cuidar da saúde dele para ter uma condução do veículo mais tranquila.